Olá, eu sou o Dr. Diego Denardi, oftalmologista, e hoje eu vou te falar sobre cirurgia de catarata. Tem alguma dúvida, quer saber alguma coisa sobre catarata, sobre a cirurgia, sobre troca da lente, sobre implante de lentes doutoropolares? Escreve aqui nos comentários e acompanha as nossas redes sociais no Facebook e no Instagram. Se tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta que eu vou ficar muito feliz em poder responder. A catarata é uma alteração, uma doença, do cristalino do olho, da lente natural que a gente tem dentro do olho. Essa lente é transparente, por onde passa a luz, e ela é focalizada na retina, aqui no fundo do olho, onde a gente forma as imagens, ali entra invertida, e o nosso cérebro converte e a gente enxerga. Na catarata, tem vários tipos de catarata, uma delas é esse aqui, que é a catarata nuclear, onde a lente fica mais opaca, mais amareladinha. Isso, em geral, acontece a partir dos 50 anos de razoavelmente normal. A cirurgia da catarata evoluiu muito nos últimos anos, nas últimas décadas. Então, lá em 1960, até o fim dos anos 80, se fazia cirurgia onde se extraía o cristalino inteiro, era intracapsular, depois passou para extracapsular, onde se abria bastante a corda, essa parte de cima do olho, uma incisão grande para poder tirar a catarata e colocar uma lente. Até que no fim dos anos 90 e início dos anos 2000, popularizou a técnica chamada facoemulsificação, onde se faz um buradinho cada vez menor, uma incisão muito pequenininha, e por ali se desmancha a lente lá dentro e se coloca uma lente dobrada dentro do olho. Então, a cirurgia da catarata, nos últimos anos, teve uma evolução tremenda com lentes modernas. No início dos anos 2000, se pensava só em corrigir o grau, e mais ou menos, hoje a gente consegue corrigir o grau, corrigir o estigmatismo e ainda dar visão para perto, com algumas lentes multifocais. Bom, e quem tem catarata sente o quê? Quais são os sintomas? Como é que eu sei que eu tenho catarata? Primeiro, catarata, então, é a opacidade do cristalino, e sendo uma opacidade do cristalino, a luz deixa de passar ali e a gente perde a visão. Então, é muito comum que a pessoa vá renovar a carteira do motorista. Chega lá, não consegue enxergar, tenta, vem trocar os óculos, a gente também não consegue dar visão o suficiente, e a pessoa está com catarata, tem que fazer cirurgia. Então, sintomação baixa de visão, às vezes se enxerga halos luminosos, halos em volta das luzes, tipo, olha para a lua, olha para o foco de luz, e enxerga um halo em volta. Isso é um outro sintoma de catarata. Fotofobia, a luz está incomodando, mas basicamente é baixa de visão. E normalmente a catarata é assimétrica. Um olho, em geral, a gente enxerga um pouquinho pior que o outro. Um sintoma que causa bastante assombro nos pacientes é quando a pessoa começa a diminuir o grau. É muito comum que a catarata faça, se a pessoa tem hipermetropia, tem o grau, vamos dizer, 2, 3, mais 2, mais 3. A catarata nuclear, ela baixa o grau da miopia, ela miopiza. A pessoa usava um óculos e aí, de repente, ela percebe que sem os óculos está chegando melhor. Isso é um tipo de catarata, que é a catarata nuclear, muito associada com diabetes também, onde muda a visão. Então, se tu tem 50, 60, 70 anos, ou conhece alguém assim, que antes usava óculos e diminuiu, está tirando os óculos para enxergar de longe, ou ainda se não usava óculos e agora está lendo de perto, isso é bom em parte, porque começou a lei, diminuiu dependendo dos óculos, mas é possível que esteja com catarata. Os pacientes sempre têm muita dúvida em relação a isso. Ah, mas como é que o meu grau diminuiu? Isso acontece. Ele miopia, fica mais miope, mais negativo. Se a pessoa tem zero grau, não tem grau nenhum para longe, às vezes ela começa a ler e aí fica pior ainda de longe. Isso, ela passou de zero, menos 0,50, menos 1, para menos 2, menos 3, e ela começa a ler. Só que isso vai soar até um tempo, não dura para sempre. Essa baixa divisão, uma hora, mesmo com óculos a gente não consegue corrigir, e ela é muito progressiva, e a gente tem que fazer cirurgia. Então, quais são as causas da catarata? Catarata acontece por várias razões. A primeira e principal delas é simplesmente o envelhecimento. A partir dos 50 anos já é normal ter catarata simplesmente pela idade. Não precisa ter uma doença de base, simplesmente a idade acima dos 50 pode provocar a catarata e causar necessidade da cirurgia. Além disso, a exposição ao ultravioleta. A pessoa que fica muito tempo no sol, trabalha para fora, agrícolas, onde a pessoa fica longos anos exposta ao sol, pode aumentar a chance de ter catarata. O que tem que fazer para isso? Usar óculos escuros com proteção ultravioleta. Além disso, e melhor ainda, é a proteção mecânica, com chapéu, um boné, que evita ainda mais a exposição ao sol, aos raios ultravioleta. Além disso, o diabetes. O diabetes provoca um tipo de catarata que é o subcapsular do posterior. Ela é uma catarata que às vezes o cristalino está todo limpinho na frente e lá no fundo são algumas celulazinhas que começam a se reproduzir. Essa catarata faz com que a visão baixe muito rápido. Às vezes em seis meses o paciente sai de estar enxergando bem para estar enxergando muito mal. Esse mesmo tipo de catarata é associado também com o uso de corticoide. Então às vezes para tratar rinite, artritis reumatóide, doenças inflamatórias em geral, onde a gente tem que lançar a mão de corticoide por um bom tempo, às vezes tem como efeito colateral a catarata. E é bem parecida com a catarata do diabetes, que é a subcapsula posterior e pode levar à necessidade de cirurgia de forma bastante rápida. Além disso, traumas oculares e a própria história familiar então podem aumentar um pouco a chance de catarata. O trauma direto ocular pode, inclusive, estar associado a uma cirurgia de catarata um pouco mais complicada, onde as estruturas do olho podem estar alteradas e tornar a cirurgia mais difícil e as opções cirúrgicas um pouquinho mais complicadas. Só existe um tratamento para catarata, que é a cirurgia. Infelizmente, não tem colírio nenhum que funcione ainda. O que a gente fala é sobre prevenção da catarata, que é de usar óculos escuros, proteger do sol, cuidar do diabetes, usar medicações com cuidado médico e uma boa alimentação, além de não fumar. A alimentação, a gente sempre fala que o que faz bem para o corpo faz bem para o olho também. Então as frutas, verduras, vitaminas em geral, a alimentação que é rica em antioxidantes, tudo isso faz com que diminui a chance de ter catarata ou dela progredir. Mas, uma vez tendo a catarata, não tem outro tratamento a não ser a cirurgia. Hoje em dia, a cirurgia é muito segura. Os índices de complicação diminuíram muito e, em geral, a cirurgia é feita com anestesia local, só um colírio. A pessoa faz a cirurgia, vai embora para casa na mesma hora. Não se fica mais internado para fazer a cirurgia de catarata. Nós temos várias opções de anestesia. Tem a tópica, simplesmente tópica, que é só com colírio. Tópica intracameral, que é um colírio, mais um anestésico dentro do olho. Temos a cirurgia com anestesia subtenoniana, onde não se usa agulha também, se usou uma cânula para colocar o anestésico lá no fundo. A anestesia com pele bulbar e a retrobulbar ainda são usadas em casos mais específicos, assim, onde aí sim se usa uma agulhinha para colocar o anestésico lá atrás do olho, o lado do olho. E a anestesia geral, para determinar a lente que vai colocar, são vários fatores. Depende se o paciente quer enxergar de perto e de longe, que a gente vai colocar uma lente multifocal. Depende se ele tem astigmatismo muito alto. A gente tem uma lente para isso, que é chamada lente tórica. Nós temos as lentes monofocais, que são as que dão foco ou só de longe ou só de perto. Essas, às vezes, a gente usa os dois olhos para longe, põe um óculos perto, ou se coloca um olho enxergando bem de longe ou um olho enxergando bem de perto, isso é a monovisão. Muitos pacientes já fazem isso com lente de contato, então fica fácil de fazer com as lentes monofocais e tem um custo menor. Eu sempre costumo comentar com os pacientes que não é sempre a lente mais cara que é melhor para todo mundo. Depende muito do olho, depende de vários fatores. Depende da profissão, o que quer fazer, dos hobbies que a pessoa tem, se tem alguma alteração no olho ou não. Então, pacientes com doenças maculares, doenças da retina, a gente evita colocar lentes multifocais, por exemplo. Então, são vários fatores que a gente leva em consideração para determinar o melhor tratamento. Mas esse é sempre cirúrgico. Os pacientes também perguntam, eu sempre tenho que colocar lente? Sou obrigado a colocar uma lente? Antigamente, em 1960, de novo, não se colocava lente. Não existia lente para colocar, década de 60, 70. O paciente ficava com óculos de 13 ou 14 graus. Então, não tem por que eu não colocar uma lente se o paciente vai ter que usar um óculos depois muito forte. Tem a opção de colocar a lente intraocular e com os cálculos que a gente tem hoje, 80% dos casos ficam ali ao redor de 0 grau. Depois da cirurgia, um pouquinho para cima, um pouquinho para baixo, nós ficamos nisso aí. E o paciente fica menos dependente dos óculos. A recuperação da cirurgia também é muito rápida. Em geral, 2, 3 dias já está se enxergando bem para longe. Em uma semana o paciente já está recuperado. Ele vai usar, independente do protocolo, colhidos por uma semana, 20 dias, 30 dias, os colhidos do pós-operatório. Em um mês, em geral, nós vamos ver se sobrou algum grauzinho de óculos. O paciente vai passar o óculos para corrigir um pouquinho para longe ou para dar visão para longe e para perto. Nos pacientes que colocaram lentes multifocais, 90% desses conseguem ficar sem óculos. Em alguns, a gente vai colocar um óculos para ler uma coisa um pouquinho menor, uma gula, para usar um computador mais tempo, às vezes para dirigir. Mas esses vão ter uma dependência de óculos bem menor. Já dando um esclarecimento, aproveitando, o pessoal chama de catarata uma carnezinha esponjosa. O pessoal, estou com catarata no meu olho, essa coisinha vermelha e tal. Isso não é catarata. Isso se chama piterígio. É outra coisa. Bom, pessoal. Então, para quem não conhece, é o Jagdenardi, oftalmologista. E hoje eu te falei sobre cirurgia de catarata e algumas opções sobre as lentes intraoculares para corrigir a visão depois da cirurgia. Ficou com alguma dúvida? Deixe aqui nos comentários e acompanhe as nossas redes sociais. Conhece alguém que possa ter esse problema também? Compartilhe o vídeo e não se esquece de inscrever aqui no nosso canal e de ativar o sininho para receber os nossos próximos vídeos. Beleza? Um abraço. Muito obrigado.